Quem vive só é o sol E quem vive assim como eu Passei pra lá e pra cá E ninguém me percebeu Parece até que o mundo De mim já se esqueceu Eu sei que o sol tem a lua E passei em seu caminho E eu que não tenho ninguém Vou caminhando sozinho Quero voltar para onde Sou como um pássaro sem ninho Mas eu não me desespero Ainda me resta esperar Quem sabe talvez um dia Tudo isso vai mudar Que o sol se junte à lua E eu que vivo pela rua Possa encontrar um lar Mas eu não me desespero Ainda me resta esperar Ainda me resta esperar Quem? 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 Quem vive só é o sol E quem vive assim como eu Passei pra lá e pra cá Passei pra lá e pra cá E ninguém me percebeu Parece até que o mundo Que o meu amor De mim já se esqueceu 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 Até que o mundo de mim já se esqueceu Quem vive só é o sol E quem vive assim como eu Passei pra lá e pra cá E ninguém me percebeu Parece até que o mundo de mim já se esqueceu